Lagedo, 1º de maio de 2020. Hoje, infelizmente, com muita tristeza, noticiamos que um cidadão lagedense morreu em virtude do coronavírus. Um cidadão de 80 anos de idade, residente do bairro do Poço, que estava sendo monitorado e assistido pela Secretaria de Saúde de Lagedo e infelizmente veio a óbito hoje. Nesse momento de tristeza, nós externamos nossos mais sinceros sentimentos a todos os seus familiares e fazemos um apelo. Aquelas pessoas que, de uma forma irresponsável, levam esse vírus na brincadeira. Algumas pessoas que até usam as redes sociais, outros meios de comunicação para desdenhar desse vírus. Por favor, parem com esse tipo de brincadeira. Esse vírus é muito sério. Está matando pessoas, está destruindo famílias. Por favor, colaborem com as recomendações de todos os órgãos de saúde. Colaborem com a vida. Vamos preservar a vida e a saúde dos lagedenses e de toda a população brasileira. Que Deus abençoe a todos.